A pandemia do coronavírus já está no segundo ano, mas durante todo esse tempo, como ficaram os ensaios dos corais da UFMT? A regente Dorit Colling explica que o trabalho continuou. E o regente do coral Infanto Juvenil conta mais detalhes sobre o trabalho de vídeos musicais realizado por eles. Olá, meu nome é Dorit Colling, diretora artística e regente do coral UFMT. Estou aqui para falar com vocês um pouco sobre as atividades que estamos desenvolvendo neste semestre. Os três grupos artísticos, coral Infanto Juvenil, coral da terceira idade e o próprio coral UFMT, continuam ensaiando semanalmente, a todo vapor, ainda de forma virtual. E estamos preparando alguns materiais que em breve sairão nas nossas redes sociais e canal do YouTube. Acompanhe a gente no Instagram, no Facebook e no YouTube, com novas produções de vídeos e de corais virtuais. Fiquem agora com a Dona Izaguiar, regente do coral Infanto Juvenil, que ele vai contar o lindo vídeo que a criançada preparou para vocês. Bom, aqui no coral Infanto Juvenil da UFMT o trabalho também não parou. Do ano passado para cá, a gente já produziu três vídeos musicais e o terceiro foi lançado agora recentemente, no dia 18 de agosto. É o vídeo da música Benk, do Milton Nascimento e do Márcio Borges. Nessa canção, eles homenageiam as crianças de todo o mundo por meio de uma criança chamada Benk, que o Milton conheceu dentro do povo Campa, que também é conhecido como Ashanincas, de uma aldeia indígena. E a gente utilizou esse vídeo, a oportunidade desse vídeo, para poder homenagear os pais, os familiares de todas essas crianças, porque sem eles a gente não teria conseguido produzir tanto durante esse período. E a gente aproveita também e homenageia a professora Marília Cortês, que foi muito importante dentro do projeto do coral Infanto Juvenil da UFMT. Infelizmente, nos deixou ano passado, mas que produziu muito junto com a gente. Foi professora de flauta, foi bolsista. E aí a gente conseguiu juntar essas duas temáticas para fazer uma bela homenagem. A proposta dos primeiros vídeos, a gente teve as crianças cantando sincronizadas com a canção. E dessa vez a gente fez uma proposta diferente, que eles gravassem momentos com a família, com os familiares, com todo mundo junto, para que a gente pudesse fazer esse vídeo bem bacana, para homenagear todo mundo. E a gente espera que vocês gostem, porque foi feito com muito carinho. E a gente espera que vocês gostem, porque foi feito com muito carinho. E a gente espera que vocês gostem, porque foi feito com muito carinho. E a gente espera que vocês gostem, porque foi feito com muito carinho. Tu te dás brilho na sombra Brilhas também lá na praia O Senhor me mandou embora Trabalharia-me os olhos E se eu agarro a vitória Tudo que ama e chora Sobe na curva do rio Tudo é dentro e fora Minha floresta de joia A sombra da floresta tem a luz do coração Tem a água, tem a água Tem a queda, tem a água A sombra da floresta tem a luz do coração Tem a água, tem a água A queda, tem a queda apresentador E a sombra da floresta tem a luz do coração A sombra da floresta tem a luz do coração Tem a água, tem a água A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL